O que é impúdico? O que é impúdico? O que é impúdico? O que é impúdico? Só uma pergunta. Assim, se um membro da equipe aqui souber a palavra, mesmo sem ouvir, pode falar? Sim, pode. Agora eu não sei, mas só para perguntas. O que é que está? Vem cá. É impúdico. O que é impúdico? O que é impúdico? Isso aí é rápido. A gente precisou pesquisar ainda. Não. Não. Impúdico. Está lá em Provérbios Provérbios 7.13 Provérbios 7.13 Provérbios 7.13 O que é impúdico? O que é impúdico? É quase isso que você escreveu, minha amiga Sofia. Mas eu quero... Ah, vai exaltar. Não, é quase isso. Não é isso. Passou para ele, levantou o papel... Então... ... ... Obrigado.